E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. No vídeo de hoje eu vou falar sobre aquele casal que foi condenado a indenizar em 150 mil reais uma criança que foi adotada e depois foi devolvida. Então roda aí a vinheta que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Pois bem pessoal, realmente isso aconteceu. Para começar, eu vou só lembrar aqui que a adoção é irrevogável. O que significa isso? Uma vez que você adota uma criança, você se torna pai, mãe, pai, mãe, pai, pai, mãe, mãe dela. Então não tem como você simplesmente não querer mais, porque aquela criança passou a ser seu filho, e sua filha. Tem um documento lá, você está constando lá com o pai e mãe dessa criança. Então não tem como cancelar isso. Porém, 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 alguns juízes têm aceito a revogação da adoção. E por que alguns juízes fazem isso? Em prol da criança. Para quê? Para não deixar aquela criança convivendo com um casal que só a maltrata, convivendo com um casal que faz diferença para ela. Convivendo com um casal que vai fazer essa criança ser uma pobre e infeliz, sendo que essa criança estava até melhor no abrigo, se for ver. Então, por este motivo, é que alguns juízes têm admitido a questão da revogação da adoção. Então, é possível nesses casos em que, pese a adoção, seja irrevogável. Enfim, nesse caso em particular, é um absurdo o que aconteceu. Por quê? Porque, por exemplo, o filho biológico do casal estudava num colégio mais top, top da cidade. E a criança que eles adotaram, eles colocaram no colégio só no começo, e depois tiraram e colocaram numa escola pública. Eles foram viajar para a Disney e levaram somente o filho biológico. O filho adotivo ficou com a cuidadora. E várias outras diferenças. Então, assim, quando você adota uma criança, quando você quer adotar uma criança, você passa por todo um processo para ficar habilitado à adoção. E mesmo depois que você já está habilitado à adoção, você faz toda uma aproximação com a criança. Então, assim, não é tão simples quanto parece. Daí, depois dessa aproximação, daí é que efetivamente a criança vai morar com você, e você vem a adotar, etc. Uma vez que você adotou, não existe mais essa diferença. Ah, filho adotivo... Não, é tudo filho. Não tem mais essa distinção na lei. Tudo filho. Então, é ridícula essa diferença entre o filho adotivo e o filho biológico. É ridículo isso. Tipo, e nessas situações, em maltratar a criança, em fazer diferença, fazer a criança sofrer... Meu, eu acho pouco essa condenação de 150 mil. Eu acho que devia ser condenada muito mais. E, assim, excluído do cadastro de adoção, certamente foi. Então, não vai poder adotar mais. Mas, eu acho que devia... Nossa, devia condenar muito mais e ainda colocar essas pessoas para fazer serviço, prestar serviço à comunidade. Fazer essas pessoas ficarem indo em clínicas, em, sabe, de restabelecimento. Enfim, fazer essas pessoas... Meu, ferralhe com essas pessoas mesmo. Porque isso daí não tem cabimento. Mexe com o psicológico da criança. Essa criança estava num abrigo. Essa criança tem todo um histórico. Essa criança tem toda já uma carga psicológica na cabecinha dela, de rejeição. E daí um casal pega, adota, para depois rejeitar. Rejeita durante a adoção. E rejeita depois devolvendo como se fosse um produto. É ridículo isso. É ridículo. Então, antes de você adotar, pense muito bem no que você vai fazer. Porque fazer esse tipo de coisa é lamentável. É lamentável. E você, o que você acha disso? Deixa aí a sua opinião. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho